Música Não conhece céu e mar Está livre da gaiola Então vou a passarinho Vai se culpar e segurou Vai se vir o sangue Os olhos deram de meu amor Então vou a passarinho Vai se culpar e segurou Vai se vir o seu caminho Só não esquece meu amor Boa tarde meus amores O Você em Dia começou com música E já já nós vamos falar com ele Igor Hotz sobre um projeto super legal Que ele está participando E tem muita coisa bacana para a gente ficar A gente agora vai de música, viu? Dessa vez com ele Ele abriu o programa hoje Com aquela música linda E agora a gente vai conversar Ele é um dos artistas Que vai participar de um projeto super especial O Festival Dei de Casa Vai ser nos dias 28, 29 e 30 de maio A partir das 15 horas Mais de 40 artistas Irão realizar apresentações ao vivo Através do grupo Arroba Artistas na Luta Vou conversar com ele Igor Hotz Oi Igor, boa tarde Boa tarde, Jaqueline Como é que você está? Muito obrigado Estou bem, né? E você? Quero saber de você Como é que está toda a preparação Para esse projeto Um projeto lindo Quero parabenizar todos os envolvidos Mandar um grande abraço aí Para todos os músicos envolvidos São profissionais dedicados Que estarão através de lives Também aí Levando a música para o público de casa Como é que tudo vai funcionar, Igor? Olá, Jaqueline Então sim, são mais de 40 artistas Nós vamos nos revezar em 3 dias 3 dias de muita música De apresentação Os mais diversos ritmos vão estar Você acabou de falar tudo Tem artistas fantásticos Artistas de renome já na cidade Misturados com artistas Que estão começando suas carreiras Então vai ser bem democrático E a gente vai tentar levar Muita alegria para todo mundo Começa às 15 horas E vai até 12, 30, 1 da manhã Dependendo do dia Tem música para todos os músicos Nossa É, inclusive estou muito feliz, gente Vou estar aí, né? Sendo uma das apresentadoras dessa live Quero agradecer o convite Torugo Torugo, Amorosa, Dione Todos vocês assim E aqui na TV Atalaya Tem a participação do Sérgio Cossino Fabiana Oliveira Ricardo Marques Nós estamos também Apoiando aí Porque vocês realmente merecem São artistas assim Que fazem muito pelo nosso estado E nada mais justo Do que a gente contribuir De alguma forma Mostrando o trabalho de vocês também Agora assim, seu repertório Está caprichado? Eu preparei muita coisa boa Inclusive vai ter novidade Vou botar algumas coisas autorais Sério? Que legal Qual é o dia que você vai apresentar E o horário? Então Eu participo no dia 29 Eu entro às 22h30 É o segundo dia do festival Às 22h30 E a gente vai ter essa honra De dividir a tela com vocês Então vai ser muito bacana Muito obrigado também Por essa participação de vocês Por terem se envolvido O pessoal da imprensa Muito importante Nos abraçou E esse coletivo Só tem a agradecer Vai ser muito bonito Então eu preparei muita coisa Desde o que você já conhece Tem muito rock nacional Internacional E também tem algumas coisas autorais Que bacana Então vamos fazer o seguinte Vamos sentir esse clima? Certo Vou fazer uma canção minha Chamada Penareia Fica à vontade Acordar Ouvindo as ondas Sentir o vento Brotar o sentimento Curtindo a visão E o meu parceiro é o violão Saio de casa Toda praia Curtindo não é legal Pé na areia Pé na areia Conhecendo todo o litoral Até esqueço da solidão Te vejo em cada andar do mar E a noite ao luar Dançar em volta da fogueira Eeeh Igor Rodce Muito obrigada Por participar aqui do nosso programa Sucesso pra você E todos os artistas aí Envolvidos neste festival Conte com o apoio Aqui da TV Atalaia Verdadeira TV do Seja e Panos Beijos pra você de casa Muito obrigada Igor Um abraço virtual Viu amigo? Vamos encerrar com música? Vamos lá Até esqueço da solidão Te vejo em cada andar do mar E a noite ao luar Dançar em volta da fogueira E acreditar Que a noite não vai acampar Que a noite não vai acampar Se a noite não vai acampar Eu vou seguindo a correntesa Que beleza Contentando a natureza Sou daqui Estou de qualquer lugar Eu vou seguindo a correntesa Que beleza Contentando a natureza Sou daqui Dia 29 espero vocês Festival de casa Às 22h30 eu vou estar entrando Obrigado Jaqueline Obrigado você Um dia Eu vou seguindo a correntesa Que beleza Contentando a natureza Sou de qualquer lugar Saio de casa Tô na praia Acho Lângel Eu vou cuidar de ainda Obrigada.